Olá para todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um Aspas Comenta, o capítulo aqui da Aspas, no canal aqui da Aspas, onde a gente debate alguma produção inspirada em cultura pop. Hoje, para debater um pouco, para conversar um pouco sobre WandaVision, esse grande fenômeno que abalou a internet recentemente, aqui com os especialistas, todos nós somos pesquisadores e envolvidos na área de pesquisa em quadrinhos. Eu estou com Valéria Fernandes, Caetano Borges e Hamilton Cabuna, eu, Guts Tanar. Então vamos direto ao ponto, começo perguntando a opinião dos nossos colegas, começando então com a Valéria, infelizmente a nossa única representante feminina, fizemos convocações, mas ninguém pôde estar aqui hoje, eu peço desculpas ao público e a todos os colegas. Valéria, opiniões gerais, habilita seu microfone, fala em algumas opiniões gerais sobre a série. Assim, eu gostei muito da série, né? Eu, a princípio, quando a gente começa a assistir, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, qual é o objetivo geral da série, e isso foi um aspecto interessante do Vandavision, inovador, porque ele não te entregou sobre o que era a série logo de saída. Então, isso possibilitou, por exemplo, a criação de uma série de teorias por parte dos fãs, né? Sobre o que é essa série. Uma coisa que ficou óbvia desde o início era que era uma grande homenagem às sitcoms, aos seriados, normalmente centrados na família, no mesmo ambiente, tá um barulho de fundo aqui. Seriados, sitcoms, que giram normalmente em torno de uma família, que tem um ambiente, que é um ambiente repetitivo, que é a casa, ou a pequena cidade, ou a pequena comunidade, né? Aquela coisa muito, muito micro. Mas, não ficava muito claro para onde seria o encaminhamento da série. Só que, ao mesmo tempo, para quem teve a paciência de passar do segundo episódio, que eu acho que para muita gente foi um desafio, né? O primeiro episódio era uma homenagem à I Love Lucy, e aí a pessoa diz, para que eu quero assistir um seriado de super-herói preto e branco, que está brincando com I Love Lucy, não quero ver isso, né? Então, muita gente já ficou... E o segundo episódio, que também era uma homenagem a seriados da década de 1960, embora eu tenha percebido ali algo do Vale das Bonecas ali, Mulheres Perfeitas, na cena da biblioteca, né? Uma brincadeira com isso, né? Mas você começa a introduzir elementos de perturbação naquela série, ou naquele mundo perfeito, que apontavam que aquele mundo não era muito perfeito. E aí o interessante era isso, esse diálogo, não somente com a memória da televisão, mas com formas de narração, de narrativa diferente. Então, quer dizer, cada episódio você tinha, de uma certa maneira, uma evolução, uma modificação na narrativa, e principalmente na forma como a protagonista, que é a Wanda, ela acabava se comportando diante da tela e diante daquilo que estava ao seu redor, ainda que algo que já, sei lá, no quarto, quinto episódio já estava evidente, que era uma série sobre luto, que era uma série sobre dor, né? E sobre superação ou não do luto. Quem viu até o final, sabe bem, né? Como é que a coisa se desenrolou. Eu tive algumas pequenas decepções com a série, porque eu fiquei imaginando coisas que poderiam acontecer, mas, no geral, a série foi muito satisfatória, né? E, principalmente, eu acredito que o que fizeram com visão, para mim, foi muito satisfatória. É claro, né? Que aquela coisa do ator, né? Do Paul Bettany, de dizer que queria contracenar com alguém que ele admirava muito, que ele nunca tinha contracenado antes, aquilo foi uma das maiores trollagens que eu já vi na minha vida, né? Porque se criaram uma série de expectativas que, efetivamente, foram massacradas no final. Mas, eu achei, por exemplo, no outro dia, né? Logo de madrugada, assisti de madrugada ontem, né? No Twitter, o pessoal falando, ah, eu acordei cedo, os americanos acordei cedo, eu fiquei até tarde, para ver o Visão morrer uma terceira vez. Ele não morreu uma terceira vez, né? De forma nenhuma, né? E isso é muito importante ali na série. Se teremos uma segunda temporada ou não, acredito que teremos, não é? Ou se eles vão integrar o elenco de outras séries ou de outros filmes, não. Eu acho que vai ser uma segunda temporada. Mas, enfim, você tem o que enrolar aí dessa história da Wanda, do Visão, que tem muita coisa a ser contada ainda. Então, assim, quem teve a paciência, né? De saborear essa homenagem à televisão e aguardar os elementos do mundo da Marvel que a gente conhece fossem sendo introduzidos ali, de forma mais clara, eu acho que se divertiu bastante com o seriado. Hamilton, nosso debutando aqui conosco, né? Estreando no canal da Asco, é diretamente de Portugal. Por favor, deixe suas impressões lusitanas nesse momento. Bicho, eu gostei muito da série. Vou falar. Eu acho que o último episódio aqui, tinha umas coisas que me incomodaram, mas vai falar isso um pouco mais lá na frente. Mas, assim, eu gostei muito da série. Me empolguei. Eu gostei daquela homenagem à televisão nos quatro primeiros episódios, né? Você tem essa coisa com as sitcoms. E eu vou falar algo meio polêmico aqui, que, assim, eu me sentia... A mesma sensação que eu tive vendo WandaVision, que é, assim, você não sabe para onde está indo. As coisas são jogadas e você vai construindo, mesmo sendo dentro do universo Marvel, tal, um pouco mais palatável. E talvez o final seja bem interessante por causa disso. Eu me senti, quando eu assistia Arquivo X ou Lost, você tem um mistério rolando nas duas séries, e, assim, beleza, o que vai acontecer? E aí, me fazia querer assistir mais e mais a série. Eu gostei pra caramba, assim. A série é bacana. O final tem seus problemas, mas eu acho que ele é condizente com a ideia do universo Marvel. Ele destoa um pouco do que... Talvez o episódio 8 e 9, né? Ele sai um pouquinho do que a gente estava vendo do universo... Daquela ideia de sitcoms, ou seja, homenagens, e vai pra outro caminho. Mas eu gostei da série. No todo, eu gostei muito. Caetano, sua vez de dar as suas considerações. Eu, no geral, gostei da série. Não vou dizer que eu gostei muito, mas eu gostei da série. Eu gostei, especialmente, do miolo da série. Eu acho que os dois primeiros episódios são muito arrastados. E os dois últimos já entram naquele modelo Marvel, né? De como as coisas têm que ser inicialmente o último, com aqueles 30 minutos de batalha final. Por mais que eu tenha gostado da forma como se resolveu, eu achei que não foi só uma luta de poderes, sabe? A Wanda foi... Teve um plano lá de usar os selos pra impedir a Agatha de usar os poderes. O Visão venceu a si mesmo no papo. Então, eu achei inteligente. Já aproveitando, né? Era pra gente ter falado antes dos spoilers, né? Vai ter spoiler, pode ter spoiler. Então, siga seus comentários. Desculpa. Ah, tudo bem. Essa aqui é, né? A gente vai comentar só esses spoilers. Não, vai ficar pra ler. Eu vou botar no título do vídeo. Mas pode comentar à vontade. Tem algumas especulações aqui que eu tenho. Eu não fiquei tão intrigado com o que ia acontecer, porque eu li Marvel demais. Foi essa história da Feiticeira Escarlate toda. Na verdade, eu vi até fragmentos nessa estrutura da cidade fictícia. Isso não acontece em nenhuma história da Feiticeira Escarlate. Dinahshemi é outra coisa. Tem a ver com alteração de realidade, é mais doideira. Mas tem ali a história da ressurreição da Fênix, quando a Jean Grey ressuscita. É numa cidadezinha onde essa realidade é gerada pela Jean Grey como a reconstrução das memórias de infância dela. Então, dá pra ver que eles pegaram dali também, não só da... E pegaram... Caia, desculpa até te interromper. Assim, aquilo da Feiticeira Escarlate ser quase algo que encarna. Eu também vi isso dentro de uma ideia de Fênix. De ser quase um poder ancestral que encarna nela. Não tem um paralelo disso? Pode dar continuidade. Eu tô curioso pra ver como eles vão desenvolver esse lado não a Feiticeira Escarlate. Não é mutante. Não tem nada disso. Ela é bruxa. Tem origem com a gema. Então, é uma origem radicalmente diferente que permite abordagens diferentes que a gente vai ver mais adiante. No filme do Homem-Aranha vai ter relação. No filme do Doutor Estranho vai ter relação. Então, isso vai ser mais explicado. Tem uma leitura que eu fiz, que eu estava viajando demais, esperando demais uma série dessa, mas de como essa homenagem aos sitcoms tem um elemento muito interessante. Você comprimir uma década por episódio e você vê uma certa degradação do sonho americano. Ah, com certeza. Tudo começa lindo e a família vai ficando mais estruturada. Ela vai perdendo o controle da situação ao mesmo tempo em que a imagem do que é uma família média vai se desfacelando também. Eu não acho que eles enfocaram nisso, mas deu para fazer isso. Talvez eu esteja esperando demais de ter feito essa leitura. Eu não sei. Mas é isso. No geral, a série está bem. Me surpreendeu. Eu quase não assisti também. Vi os dois primeiros episódios e falei, não serve? Aí eu fui ver o terceiro, só porque está há 20 minutos. Vamos dar mais uma chance. Aí eu vi e falei, agora eu estou curioso. Para encerrar assim, eu acho que o maior problema da série, infelizmente, é que a Elizabeth Olsen é uma atriz limitada. Ela está bem, mas ela não tem amplitude, faltou amplitude emocional, na minha opinião, para dar o drama. Porque a Wanda Maximosa é um personagem muito dramático, uma pessoa traumatizada até dizer chega, e eu não senti essa amplitude porque a atriz não tem essa amplitude. E ao mesmo tempo, eu também fiquei muito feliz com a escalação da Tiana Parrott para fazer a Monica Rambeau, porque é um personagem que eu gosto muito, que eu nunca imaginei que ia parar no cinema, que ia ter chance. Um personagem que eu queria no cinema e nunca achei que ia aparecer no cinema. Então, eu fiquei feliz com ela porque eu acho que ela deu muito certo. A atriz carismática é um personagem que funcionou e que vai ter espaço de tela mais para frente, que é os próximos 10 anos aí de fases. Mas é mais ou menos isso. Que é, se eu não me engano, a primeira Capitã Marvel mesmo, né? Ela é a primeira Capitã Marvel. É, amarrando algumas coisas que vocês falaram, eu queria dizer que eu concordo e discordo com os colegas aqui presentes. Talvez a minha maior discordância é que eu não acho que a Elizabeth Olsen seja tão limitada assim, não. Eu achei que ela, pela primeira vez, aprofundaram a personagem e foi a primeira vez que ela foi exigida. Em nenhum outro momento ela foi exigida nos filmes. E ela rendeu. E ela rendeu muito bem. Eu acho que eu sei o que dava para dar ali na televisão. Eu acho que também a gente está muito acostumado com a funfosidade ali de ultimato. E a Marvel pegou e falou assim, não, não, vai ser aqui, casinha fechada aqui. E isso no final a gente vai até falar. De uma maneira geral, eu gostei de dois primeiros episódios também, embora eles sejam, eles sejam realmente mais lentos. Eu concordo que eles são mais lentos e podem ser considerados um problema. Eu acho que... Pode falar, Valéria. Eu, para mim, né, que estava pensando a questão dos papéis de gênero, eu acho que os dois primeiros episódios eles são maravilhosos. porque eles parecem dois alienígenas que de fato são, caindo em uma época absolutamente diferente, com comportamentos, porque não é só a questão tecnológica, você vê lá as confusões do visão, que é um sintozoide, super tecnológico, tem que se adaptar àquele mundo do computador, que nem é computador ainda, mas os comportamentos de gênero e certas discussões que são feitas ali. Daí a menção, por exemplo, a mulheres perfeitas, que eu não vi ninguém nos vídeos que eu assisti pegar aquela cena da biblioteca no subterrâneo, porque era na biblioteca que os sujeitos tramavam que iriam transformar suas mulheres em androides. Só que, como a coisa é fragmentada, cada capítulo numa década, você não tem um desdobramento daquilo. Aquilo morre ali. Tanto que uma personagem subaproveitada exatamente aquela mulher que era a líder da comunidade que aparece somente naquele episódio e que muita gente esperou que ela tivesse um desenvolvimento e passou a aparecer no último episódio novo. Uma das personagens que foi largada pelo caminho e que potencialmente poderia ser um agente ali no meio de uma narrativa mais interessante de adensar. Mas eu acho que a discussão de papéis de gênero foi maravilhosa, porque eles estavam fora de foco naqueles anos 50 e depois nos anos 60. Tipo assim, vamos fingir que a gente entra na brincadeira. E eu não vi as pessoas percebendo isso da maneira como eu percebi. Imagina, você é do século XXI e você é jogado lá na década de 1940. E você não é um aficionado pela época a ponto de você conseguir mimetizar os comportamentos e tudo mais ou gostar do que está vivendo. Você tem que se adequar às limitações. Então, eles fizeram aquilo ali muito bem. E eu acho que tanto a Elizabeth Olsen está muito bem quanto o Paul Bettany está muito bem também. Os dois ali estão numa sintonia fantástica. E aqui, eu acho que o que atrai, talvez, nesses dois primeiros episódios é a fascinação com a implementação narrativa que eles estão colocando. Primeiro, para mim, é o momento em que a Marvel foi mais ousada desde que ela começou. A Marvel fez um seriado, primeiro seriado de verdade da Marvel, Marvel como Marvel, e ela começa com dois episódios pequenos em preto e branco. Sem nenhum tipo de elemento de poder. Olha como isso é usado. Para a gente que muitas vezes criticou a Marvel por fazer só a fórmula Marvel, porque o Doutor Estranho é igual o Homem de Ferro. A gente que fez alguns comentários falando que já estava ficando cansativo o modelo de super-herói, ela foi ousada. Pode não ter sido o gosto de todo mundo, obviamente. Mas teve um elemento de ousadia ali que eu fiquei encantado. E aí, a questão da narrativa diferenciada, que eu acho que é muito interessante, o fato com que eles trabalham nisso, inclusive numa representação imagética. os padrões de interpretação dos atores mudam conforme a década. O modelo de interpretação mesmo. Porque a interpretação teve uma evolução no passado tempo, não foi apenas tecnológico. A maneira de você passar verdade dentro de um personagem se alterou. Se você pega o primeiro episódio, Caia, para ver de novo, existe uma artificialidade nos gestos que ela mantém e que também é mérito da direção, e isso é interessante, que vai se continuando. O padrão de interpretação dos anos 70 específico, roupa, vestuário, isso tudo a gente percebe fácil. E a questão do aspecto da tela. A tela se altera conforme a tela do... Do ano corrente. A tela se alterou. Vocês perceberam que só teve cena pós-crédito depois que no mundo começou a ter cena pós-crédito? Você não tem cena pós-crédito no início? Não é porque a Marvel não quis botar. É porque ela estava fazendo um jogo de... Na verdade, essa jogada da cena pós-crédito, eu fiquei sabendo que tinha cena pós-crédito só no penúltimo episódio, porque eu já tinha concluído que não ia ter. Eu não consegui fazer essa leitura. Eu fiquei assistindo o crédito três episódios e falei, bom, não vai ter, né? Então, vamos lá. Não, eu... A internet diz pra gente também, né? Engraçado que a primeira cena pós-crédito apareceu sem querer. Eu tinha... Acabou o episódio, eu fui ao banheiro e quando eu voltei estava entrando na terceira pós-crédito. Por isso que eu não entrei nessa. Então, essa questão da narrativa, eu achei bastante inovadora a maneira com que eles colocaram. Queria saber a opinião de vocês. bom, eu acho que sim. Eu acho que a... Talvez a principal coisa que torna o MCU tão eficiente, diferente das tentativas de fazer o MCU que todo mundo está tentando fazer uma franquia cinematográfica que não está conseguindo... VidCon versus... VidCon versus... Godzilla. É isso aí. É que a Marvel entendeu, ou que os quadrinhos já tinham entendido, que o gênero de super-herói não precisa ser um gênero, ele pode ser um super-gênero. Então, você vai fazer um drama familiar de super-herói, você vai fazer um western super-herói. Nos filmes já tinha isso, você tinha Capitão América que eram os thrillers de suspense, de ação, aí você tinha... Você tem a comédia adolescente do Homem-Aranha, aí você tem a ficção científica, vamos dizer, engraçada dos Guardiões, aí tem a ficção um pouco mais séria da Capitão Marvel, sabe? Então, você pega o super-herói e você coloca várias histórias, eu acho que isso nas séries vai ser especialmente desenvolvido. Por exemplo, eu não sei o que vai ser a série do Cavaleiro da Lua, mas vai ser um negócio diferente. A série da Mulher Hulk, já falaram, vai ser uma comédia, comédia de advogado. Drama de tribunais, comédia de tribunais. Vai ser uma viajação. Vai ser tipo um Brooklyn Nine-Nine com super-poderes num tribunal. É, exatamente, assim como os arcos mais famosos da Mulher Hulk eram isso. Então, acho que a Marvel entendeu isso e está dando espaço para explorar essas coisas. Então, eu concordo que a narrativa, essa ideia do formato, os elementos visuais, você falou mesmo dessa artificialidade dos primeiros episódios, porque aquilo é uma emulação do que era a série da década de 50. Aquilo tudo não é acidental. Nada ali é acidental. Há uma forma de interpretação muda. Do teatral, do radiofônico. Então, se a gente pega, por exemplo, os primeiros, os atores da década de 1930 atuando, eles são extremamente teatrais, porque eles são, todos eles, em algum momento, vieram do teatro. O pessoal que fazia sitcom nos anos 50, fatalmente, tinha vindo, muitos deles, das radionovelas, e que estão sendo transferidos para a televisão. E há a questão da limitação das câmeras. Eu só tinha uma câmera, depois você passa a ter três câmeras. Quer dizer, isso tudo foi trabalhado muito bem dentro do seriado. Então, eu acho chato, muitas vezes, que as pessoas querem mais do mesmo. E mesmo quando você tenta oferecer mais do mesmo com uma roupagem diferente, elas acabam ficando meio melindradas em relação a isso. E eu fiquei feliz porque nos filmes, tanto o Visão quanto a Wanda, eles eram subaproveitados. Subsubaproveitados. E se os seriados derem a chance para que determinados super-heróis possam ter a sua história contada, claro, pegando N arcos de quadrinhos e rearrumando e reinventando e seja lá o que for, mas que eles possam ter a sua história contada. Que eles possam ser protagonistas da sua história, que é o que foi negado para muitos deles, porque se a gente vê os Vingadores, nós sabemos quem são os protagonistas dos Vingadores. Capitão América e o Mente Ferro e os outros estão orbitando ali no entorno deles. E no final das contas a história deles é uma subhistória dentro da trama que é centrada nesse tripé desses super-heróis. Daí a emoção de muita gente no último filme, mesmo com todos os defeitos do filme, por conta do uso muito bom desse tripé ali de heróis naquele final. E eu acho que como homenagem à televisão, WandaVision foi espetacular. Foi espetacular. E eu não acho que, até foi você que falou da questão da família perfeita, eu acho que a questão da família perfeita americana ela não estava ali no centro daquilo, porque no final das contas a Wanda ela queria esquecer da sua dor. E ao tentar esquecer da sua dor ela vai criando um mundo perfeito que ela não consegue manter. Mas não necessariamente um elogio a esse tipo de família toda organizadinha, que é aquela que predomina nesses seriados americanos. Eu acho que a coisa era mais profunda que isso no final das contas. Não que a sua análise não seja uma linha de análise válida. Eu gosto de ter muita análise dele. Eu acho que a situação ali de drama psicológico mesmo, de perda, de dor, de luto, e num momento em que muita gente está de luto por conta do coronavírus. Muita gente não consegue, quer dizer, não consegue superar, perdeu a família inteira. É uma série que fala de trauma no momento em que a humanidade está coletivamente traumatizada. Ela passa por várias, são muitas perdas que ela tem de pai, de mãe, de irmão, do homem, ama, enfim, e aí quando ela mergulha no sonho, ela não pode manter esse sonho, não à custa de outros. No último aspas presencial, Caetano, deixa eu só falar uma coisa rapidinho e eu te dou a palavra. No último aspas presencial, eu apresentei um artigo sobre a revista do Tom King do Visão, que eu até pensei que fosse ser mais referenciada, só teve o cachorro praticamente, que era o mesmo nome, o Sparky. E assim, na minha leitura, eu tinha visto a revista do Visão como uma adaptação para o American Way of Life contemporâneo. Então, em certa medida, eu concordo com a Valéria e com o Caetano, porque existe na tentativa de luto dela, existe uma idealização. Ela pensa assim, eu queria viver a vida perfeita e ela projeta a vida perfeita a partir dos sitcoms dela. Que no início até me incomodaram, porque eu pensava, gente, em Sokovia, ela ficava vendo sitcoms e aí o roteiro dá uma análise, dá uma amarrada ali dizendo que o pai vendia DVD, que eram DVDs muito bonitos, por sinal, aqui no Brasil seriam piratas. Enfim. Uma fatória de verdade também. É, não, vamos embora, dá continuidade para isso. Então, eu acho que ela começa assim, com uma assim, o meu sonho idílico é essa família perfeita. E você vai vendo ao mesmo tempo que realmente o sonho idílico americano ele se desagrega com o passar do tempo e isso dá para fazer essa leitura na série, mas também desagrega pela própria, dentro do conteúdo da série, trabalhando com a questão do luto, qual é a etapa final do luto? Vai ser a aceitação. Então, ela percebe que essa desagregação é normal, é natural em determinado momento e ela aceita e é parte dela isso e até a gente já se encaminha para o próximo tópico aqui da nossa pauta. Pode falar a Caê e depois eu quero ouvir um pouco a Milton que não falou. Mas é esse o ponto, na verdade, quando eu fiz essa comparação dessa erosão da família, eu não pensei como uma ódio ou uma crítica, mas dessa coisa que ela tem uma família que ela idealiza e aí a cada crise, que é o final do episódio, ela é obrigada a reajustar a realidade para caber essa família menos perfeita e que acompanha o processo das famílias americanas. Você tem I Love Lucy, depois vem a Feiticeira, daquela de 70 eu não lembro qual era, porque não tinha a ligação da próxima, 80 é Married with Children, aí nos 90 eles já pularam, os 90 não tem série. Nos 70 é The Bread Bunch. Isso, obrigado. Ah, aquele que pessoal, Família Dói Reuni no Brasil. E Perfect Family também. São vários seriados referenciados, não é só um normalmente, né? Não, é porque normalmente as pessoas falam assim, não, é esse. Porque nos anos 60 a gente reconhece a Feiticeira, porque a Feiticeira passou muito aqui. Mas tem um outro seriado que é muito mais referenciado que é o único a Mary Tyler Moore e que até imaginaram que o ator iria participar no... Esqueci o nome, mas ele é muito mais referenciado que a Feiticeira esse seriado nos anos 60. É, na verdade, está tentando falar com a linguagem daquele período e aí eles escolhem determinados que não necessariamente passam aqui. Como no último vai para o Modern Family e para a The Office, né? Mais do que a linguagem, é isso, eles chegam no The Office nos 2000, antes eles apertam ali nos 90, 2000, Michael and the Middle, mas eu acho que é interessante para você observar o que é a família, porque deixa de ser sobre a família ideal para ser sobre a família média. Então, por exemplo, no Married with Children nos anos 80, já é meio disfuncional, o pai já não se entende tão bem com as crianças, sabe? Aí chega nos 90 tem o tio Locão e o casal já se desentende, já tem, na década de 50, não tinha o casal se desentendendo, porque não tinha mesmo, porque a imagem que se projetava era outra. Então, como você vai desconstruindo a ideia da família ideal americana, a própria história do sitcom vai fazendo isso, eu acho que isso funciona de metáfora para ela, esse processo de aceitação da Wanda mesmo, de que ela vai vendo que ela tem que negociar essa família ideal até a hora em que a família desmorona para as coisas, para chegar na realidade. quando chega na realidade ela não tem mais família, o terreno não tem nem a casa, tem só o terreno vazio. Hamilton, fala um pouquinho sobre essa sua percepção. Tem uma coisa da narrativa que eu gostava muito, que é assim, primeiro que se fosse, sei lá, 15, 20 episódios, todos eles em preto e branco numa sitcom, eu viria amarradão, porque eu gostei muito daquela ideia. Eu viria. E principalmente porque no final de cada desses dois episódios tinha alguém vendo uma televisão e aquilo me lembrava muito Arquivo X, Loss, se não me engano, acho que na segunda ou terceira temporada passa a ter isso, a gente começa a ver que as pessoas estão sendo monitoradas, na segunda temporada, perdão, na segunda temporada você vê que está sendo monitorada e alguém está vendo eles. Aí eu, cara, que maneiro. Aí depois, a série vai ganhando outros caminhos. E eu gostei dessa coisa de preto e branco das sitcoms, porque foi como o Caê falou, assim, a galera tentou fazer um outro título. O gênero super-herói, que eu nem acho que seja um gênero, é um hipergênero, um supergênero, que você vai botando qualquer coisa ali embaixo desse guarda-chuva. E eu falei, tá aí, um drama familiar com superpoderes, ótimo, vou ver de boa. Depois foi para outro caminho que também não me desabonou em nada. Mas tem uma coisa muito engraçada nessas séries que eu vi isso com a minha esposa, pegando o gancho da Valéria e do Caê, que assim, a minha esposa não cresceu lendo quadrinhos, não foi como eu que cresci lendo Marvel, descei, então eu bati o olho, ah, essa edição tal, fazia referência. Ela até pedia para você, para de falar porque eu não li, eu ficava quieto, porque eu lembrava de qual edição são aquilo que foi o autor. Te chamou de chato. Me chamou de chato. Mas teve uma coisa nos sitcoms que me chamaram, que eu ri sozinho, que eu não me lembro, aí vocês vão me ajudar, se é na primeira ou na segunda temporada, episódio, que aparece eles dormindo em cama separada. Segundo episódio. Aí minha esposa ficou assim, por quê? Aí eu falei, não, porque era uma determinação estadunidense, uma lei, não me lembro qual, quem criou essa lei, que casais não poderiam aparecer juntos na mesma cama. Eu falei, os Flintstones tem isso, os Jetsons tem isso, os sitcoms vão ter isso. E minha esposa, ela viu aqui, eu falei, sério? Eu falei, sério, elas estão pegando a série e estão levando isso ao pé da letra, como era feito naquela época, vamos repetir e esse litro é aqui. Lógico, um pouquinho menos, porque você tem mais tecnologia, como a Valéria falou, a gente hoje tem mais de uma câmera, então você pode fazer outras brincadeiras, mas essa coisa da linguagem foi muito bacana. E sobre essa coisa que o Caio falou dos vários estilos de narrativa, eu vi como o WandaVision, perdão, foi a Valéria que falou sobre você dar protagonismo para os outros Vingadores, como minha esposa gostou e minha esposa falou assim, nossa, deveria ter um filme dela. Porque minha esposa vê os filmes superóis assim, se passar bem, se não passar bem, ela gosta do espetáculo, mas não é como a gente que fica vendo aquelas minúcias de roteiro, que edição foi feito aquilo e tal. A minha esposa gostou muito da série, tanto que, por exemplo, eu não queria ver cenas pós-fédios, assim, melhor, eu não sabia que ia ter, minha esposa que via tudo. Quando acabava, a gente via na sexta noite, no sábado, minha esposa abria o computador, ficava vendo aquelas teorias da galera de youtuber, que isso é outra discussão. Mas como minha esposa gostou, e foi o que a galera falou, a gente começar a aparecer outros Vingadores, outros personagens, dar protagonismo para eles, em série, ou filme, tanto faz, como isso é bom, inclusive, até para a própria Marvel, você começa a formar outro público, a minha esposa agora quer ver os Vingadores para ver essa personagem, que ela não lembrava deles, nos filmes, passou batido, e ela quer ver, e eu fiquei, ela quer ver outras coisas com esses personagens, e eu fiquei pensando, nossa, a Marvel agora tem um Marvel barra Disney, tem um plantel gigantesco para fazer qualquer tipo de série, com qualquer tipo de narrativa, que eu tenho um elenco, eu tenho um elenco ad infinitum. Para o bem ou para o mal, ela pode fazer isso para sempre. Em algumas séries, a gente vê isso recentemente aqui em Game of Thrones, foi muito criticado a resolução ali da última temporada, por ter, principalmente por não ter construído isso no decorrer das outras temporadas, e ter tirado do bolso nos últimos dois episódios a loucura da Daenerys, né, que chega com o seu dragão, destrói a cidade, fica uma coisa meio em estanque. e eu vi alguns vídeos na época, li alguns textos, hoje mesmo eu vi algumas, eu li um texto que a Dani Marino postou, sobre, como algumas, como algumas séries e filmes, costumam tratar o universo menino, né, e tratar a mulher não como uma anti-heroína, como é o caso de tantos homens são tratados, mas como uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções e que por isso, e acaba tendo um mito em várias séries da mulher louca, da mulher descontrolada. Em determinado momento, quando sugeriu ali muito claramente que a Wanda seria algoz, eu vi algumas pessoas pensando, caramba, será que a Marvel vai cair nessa de fazer de novo a vilã como uma mulher que é emocionada, mulher isso e aquilo, e eu acho que ela conseguiu fugir disso de alguma maneira, e queria saber a opinião de vocês, sobretudo da Valéria, obviamente, sobre isso. Eu acho que a questão não é nem a mulher que não sabe lidar com as emoções, mas a mulher poderosa que não sabe lidar com os seus poderes. Então, assim, você coloca uma personagem feminina super poderosa e você a destrói porque por ser mulher ela é instável, emocionalmente estável. Eu acho que o legal, eu não acreditei que eles fossem fazer isso com a Wanda, eu sempre pensei que um outro caminho fosse tomado, principalmente porque você tem aquela deixa da Mônica Rambô, a primeira você tem um vilão desenhadinho ali, quem ia ser o vilão, para quem quisesse ver, o vilão de verdade da história. E você tem a questão da Mônica, quando ela fala não deixe que ele transforme você na vilã dessas histórias. Então, eu acho que a série é muito feliz porque ela não demoniza as emoções, porque quando você está em dor, quando você está sofrendo, não necessariamente você não tem a sua racionalidade, isso acontece com qualquer um, seja homem ou mulher, há pessoas que lidam, as pessoas lidam de forma diferente com a sua dor, mas quando essa dor vem numa enxurrada tão forte, numa sucessão de traumas, efetivamente você pode quebrar ou você pode tomar atitudes que você não tomaria em condição normal. Eu acho que há uma questão importante que é a não demonização das emoções, da dor e da vivência dessa dor, mas foi muito bom que eles não quisessem transformá-la numa vilã. Então, a transformaram numa criatura super poderosa. E há um problema das criaturas super poderosas, que se você tem um poder, a Wanda já sugeria isso nos próprios filmes dos Vingadores, que ela poderia ter resolvido o problema com Thanos sozinha, ali, sem ninguém. Se você cria uma personagem que tem muitos poderes, você tem que oferecer desafios à altura dessa personagem. Então, você vai ter que criar problemas cada vez maiores. Eu, particularmente, não gosto de personagens super, super poderosas porque isso demanda, senão fica uma coisa muito artificial, muito sem graça, como é, por exemplo, muitas vezes, o encaminhamento das histórias do super-homem. O super-homem é muito super poderoso para ficar resolvendo problemas básicos do cotidiano, são super-seiros. Então, assim, eu acho que a gente vinha numa situação muito ruim, a Marvel tinha feito, provocado um grande problema quando se livrou da mesma maneira da Gamora e depois da Natasha. Isso foi muito feio, isso foi muito ruim. Havia outras formas de seguir, outros planos a seguir e o pior caminho e repetindo a mesma coisa. Game of Thrones tinha gerado aquela revolta enorme. Eu não assistia a Game of Thrones, mas eu acompanhava as discussões e convivia com gente que era muito fã da série. Então, a situação do que fizeram com a Daenerys foi terrível, foi péssima, foi muito ruim. E eu não apostei que eles iriam fazer isso com a Wanda. Agora, o desdobramento final eu esperava que fosse um pouco diferente. A gente está falando de spoilers, mas muita gente não sentou ainda para ver. Nós temos uma vilã, nós temos uma mulher que efetivamente é deslumbrada pelo poder a ponto de não ter limite, que é a Agatha Harkness, é assim que ela é pintada ali. E, ao mesmo tempo, é muito curioso que não se perde aquele componente de que ela seria mestra da feiticeira Escarlate em alguma e eles trabalharam bem com isso e eu até vi gente reclamando dela ter tido o final que teve, que foi um castigo, ela foi castigada. Eu falei, não, mas é porque ela tem que estar ali para ser utilizada mais adiante, se necessário, e provavelmente ela será, porque a Wanda não tem o conhecimento necessário para resolver certos problemas. ou ela vai ser acionada no futuro pela própria Wanda ou ela vai ser acionada no futuro por algum vilão que será introduzido e que vai recorrer a ela para ter acesso a alguma informação quebrando aquele feitiço. Que é interessante que isso não é explicado na série, o Visão é capaz de quebrar o feitiço da feiticeira Escarlate, não em termos macro, mas ele conseguiu. E ele não é mais nada, aquele Visão do Rex, do Dono, que uma extensão do poder dela. É colocado como se ele fosse a memória da joia da mente, então, meio que ele teria o poder por causa disso, isso não é exatamente muito bem explicado, porém, é aquilo, engole a... Não é, não é, mas eu também não vou reclamar, entendeu? Não é uma reclamação, ele é uma projeção, ele é uma projeção perfeita do Visão, ele é a memória perfeita, a memória afetiva e perfeita que a Wanda tem, por isso que o Visão Branco pode ser um Visão mais interessante, porque é um Visão que vai ter que se reconstruir e se redescobrir e seguir um caminho diferente. Os meninos gostariam de colaborar com esse debate acerca da mulher louca e tudo mais? Eu acho que era um espinheiro danado que eles tinham, porque é isso, vou fazer uma rápida referência, eu sentei para reler os arcos da Feiticeira Escarlate, que estão fáceis aí de achar, por aí, vamos dizer assim, sentei para reler o primeiro arco, é quando eles vão morar juntos, quando a Wanda e o Visão vão morar juntos, é quando ela fica grávida dos gêmeos e ela, uma hora chega o Magneto, ela junta os Vingadores, chama o Namor, ele chamou o Magneto todo mundo, então fica meio uma torta de climão, porque o Magneto era vilão, vilão na época, mas tem uma hora que ela briga com ele e ele vira para ela e tem que pensar que isso é 70 por 80, ele vira para ela e fala, você está histérica, tem que lembrar o que é o histórico da palavra histérica, como isso foi construído para definir uma mulher descontrolada, histérica é uma coisa que acontecia, só que é uma coisa que vinha do útero, a história é uma coisa que vinha embutida com o útero, então era algo que acontecia, as pessoas falavam e estava tudo bem, e a história da Wanda foi construída muito ao redor do fato dela ser uma pessoa louca, uma pessoa descontrolada, todas as vezes que ela fazia coisa, ela fazia porque ela não tinha controle dos poderes, ela fabricava crianças, ela alterava a realidade, ela está sempre, até o último grande arco, o último grande impacto, até que foi o Vingadores, o Disassemble, o que aconteceu é que ela alterou a realidade porque ela teve um colapso nervoso, porque as crianças são apagadas da história e todo mundo imagina, todo mundo sabe que ela teve filhos menos ela, porque ela teve a memória apagada também, porque ela não viveu o trauma, ela é só coisa condescendente, bizarra, sabe? então eu fiquei vendo a série e falei, cara, eles vão ter que desviar dessa bola, ela não vai poder ser a vilã, porque isso vai criar uma situação que não desce mais hoje em dia, e aí como é que eles vão fazer isso? Como eles vão fazer isso? Eles fizeram, porque tinha que fazer, porque não tinha como escapar disso, eu achei passável, apesar de eu ter me incomodado com aqueles flashbacks de foi a Agnes o tempo todo, eu achei meio meio sem graça, assim, mas funcionou, sim, então, o problema é isso, é o importante que funcionasse, é, você tinha que arrumar uma solução onde não fosse que ela é louca, que ela é descontrolada, porque isso não é mais aceitável, um personagem ele fica sem agenda, ela é protagonista da história, ela não tem agenda nas decisões, porque ela é louca, porque ela é descontrolada, isso é inaceitável culturalmente, e como narrativa isso é um problema, você tem um protagonista que não tem poder sobre a história, sabe? Ela tinha que resolver aquilo dela, ela precisava disso, daquele momento, como a galera contou, de ter aquilo ser um luto e dela no final passar pelo processo todo, curar um pouco as feridas emocionais e desfazer o que fez, porque ela tinha que se apossar daquilo que estava acontecendo. Então, eu acho que isso é uma solução. Cara, eu, o Caio falou da leitura dos quadrinhos, eu fiz a mesma coisa, o caminhão da Marvel caiu aqui perto de casa. mais contadoras do que eu, porque eu não li absolutamente nada. Então, aqui, caso o caminhão da Marvel caiu com alguns gibis antigos, eu consegui ler umas edições antigas, assim. E uma que eu li e que eu já achava ruim na época e que hoje subiu dois degraus no meu ranço, foi A Range Desassemble, né? O Brasil ficou Vingadores da Queda, é isso? É, é isso, queda. que eu já achava que ela estava ruim em todos os aspectos, mas aí, quando eu comecei a ler essa entrelinha que a Wanda não tem controle das suas emoções e faz aquela desgraça toda, eu falei, cara, como isso aqui é ruim em tantos níveis? E confesso que eu fiquei muito, muito tenso com essa resolução. Eu falei, cara, para onde a Marvel vai levar isso? Será que vão novamente pegar esse clichêzão, a Wanda ser maluca, tal, e eu gostei da resolução dela, acho que foi como o Caio falou, foi um espinheiro do cacete, que deu, deu para, sei lá, deu para passar, né? Se fosse uma prova, passava com seis, sete. E eu acho que ao mesmo tempo construíram a Wanda como uma heroína, eu acho que a gente não tinha visto isso nela, é melhor, a gente não vê isso em muitos personagens, né? Talvez a única, as duas únicas protagonistas femininas da Marvel que a gente vê algo como uma construção heroína é a Capitã Marvel e a Natasha, né? E a Capitã Marvel, você está falando no universo cinematográfico? É, a Natasha nada foi construído praticamente até agora, vai ter no filme. Sim, mas ela teve a Marvel tem, e aí você vai ter Ampassan na Gamora, um arco de personagem na Nebula, e Mantis, bem que esse lado. Mantis nem é falado, né? Está bem ali de coadjuvante, então eu acho que isso de ampliar o arco dramático que é o que a gente está detectando aqui no geral é que se a Marvel fizer isso, ela pode fazer isso com todos os personagens possíveis. Se ela pegar, se ela fizer um trabalho bem feito com os Eternos e o Cavaleiro da Lua, ela pode fazer qualquer coisa. Ah, sim. O que foi isso? Acho que com a Wanda eles conseguiram dar um protagonista para o personagem e construir uma história para ela de heroína, que a gente não tinha visto até então. Assim, foi bacana. Acho que assim, lógico, não sou mulher para falar, talvez outras meninas vão ver, outras mulheres vão ver e vão falar assim, não, está errado nisso, nisso, nisso. E a empresa acho que vai aprendendo, diferente da distinta concorrente que nem vou comentar para não ficar mais... A gente tem um vídeo, vai aparecer aqui no izinho os nossos comentários sobre Mulher Maravilha. Aprendendo a fazer no YouTube, botando no i e tudo mais, aí eu só preciso depois na hora da edição ver que horas que eu fiz para poder lembrar de botar. Nos encaminhando aqui para debater um pouco do final, que foi polêmico para algumas pessoas e eu queria fazer uma pequena provocação antes. A Disney acertou absurdamente em ter colocado o episódio saindo sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira e não botar todos de uma vez, como o streaming acostumou a gente. Ela conseguiu com isso manipular a internet, quebrar ela completamente. Era sexta, sábado e domingo se falando o tempo inteiro. Vários canais viveram disso nos últimos dias e a gente até certo ponto está fazendo aquela crítica meio hipócrita porque estamos aqui tentando manter esse hype também. Mas eu acho que parte do que a internet fez alterou a expectativa das pessoas. No sentido de que a gente tem vários canais que fazem análise e aí tudo bem, mas existem outros canais que parecem que vivem de teorias que muitas vezes não tem nenhum tipo de embasamento. E eu vi alguns vídeos hoje do cara e os caras tentando justificar isso aqui você viu no nosso canal. Gente, você viu em todos os canais todas as teorias. Eu ouço um podcast que tem de Game of Thrones voltando a Game of Thrones que fala que tem uma... Brinca com as teorias malucas. Tem uma teoria maluca que o Ned o personagem principal da primeira temporada teria o orragado passar do espírito dele para um pombo e sobreviver. As pessoas fazem todas as teorias possíveis. Só uma pergunta. Alguém ainda se importa no Game of Thrones? Só por... Ah, eu gosto. Eu estou esperando os livros. Os livros são maravilhosos, Hamilton. Os livros são maravilhosos. Eu não me importo, mas eu acho divertidíssimo ver os fãs discutirem. Eu acho uma delícia. A série caga na história. Desculpa aqui o perdão da palavra. Mas os livros são impressionantes. Existe uma complexidade ali que a gente poucas vezes vê em produções literárias. Eu gosto muito, mas vamos voltar voltar ao que eu estava articulando. E aí a gente via teorias e a gente falando não, tudo era motivo de falar que era Mephisto. Ah, é o Mephisto. Vai aparecer o Mephisto. E aí a Valéria falou da brincadeira que o Paul Bettany fez falando que ia contrassenar com um ator que ele sempre quis contrassenar e ele nunca contrassenou um ator maravilhoso. E um monte de gente falando que seria o Alpatino fazendo Lúcifer. fazendo o Alpatino fazendo Mephisto. E aí teve arte sendo feita na internet. E aí quando a gente fala o quê? É o que é o nome. Graças a Deus que não apareceu o Mephisto. Se você leu a história, esse arco é do John Byrne, desenhado, escrito pelo John Byrne. É um cara chamado Pandemônio que as crianças se fundem no braço dele e depois você descobre que são fragmentos da alma de Mephisto. Aquilo tudo é muito ruim, gente. Graças a Deus. Eu tinha uma amiga que defendia isso até sentar no último episódio. Eu falava pra ela assim não, calma. Você não consegue introduzir uma ideia de Satã em 30 minutos. Não é assim que você faz histórias. Você pega e joga e corre. E fala assim aguarda a segunda temporada. Não é? Exato. Mas não tem... E as pessoas... Eu acho que isso atrapalhou determinado nível. A Marvel tem uma tendência em fazer tudo muito, muito, muito simples. O mais simples possível. Muita gente debatia como o Homem-Formiga vai vir do Universo Quântico e um rato pulou no botão e ele apareceu. Olha só. E aqui, vamos lá. A gente pode falar que parece meio doido, mas ratos pulam em botões ocasionalmente. podia ser um gato. Não, mas eu gostei de ser um rato porque no fundo tem uma brincadeira de ser o Mickey. O rato trouxe ele de volta. Teoria, teoria. Isso você diz aqui. O Mickey está no Universo Marvel salvando o mundo. Quando eu vi o menino que faz o Mercúrio na outra trilogia aparecendo, eu consegui começar a imaginar a possibilidade, como muita gente se empolgou, de ser efetivamente uma junção ali do Universo dos X-Men. Uma primeira tentativa de juntar o MCU com a linha dos X-Men. Eu gostei de imaginar isso. Até porque eu acho aquele menino muito bom. Ele é uma das melhores coisas, talvez a melhor coisa daqueles filmes dos X-Men, da quadrilogia. Então, os três últimos filmes, ele é uma das melhores coisas daquele filme e ele estava muito bem. A aparição dele foi muito divertida. E aquela história do mas você, recast, você escalou outro ator para ser o Pietro. Aquilo foi uma das melhores piadas. E que todo mundo ficou mas é outro, é outra pessoa, não é a mesma pessoa, é outro ator. E ao mesmo tempo, foi outra trollagem do seriado dizer assim, não, ele era só um habitante dessa cidade aí. Oi, fala, o que é? Eu estou criticando teoria, colocando teoria. É, eu estou vendo aí. É, o primeiro lugar, eu acho que só dá para inserir X-Men se trouxer de outra realidade que para mim, X-Men tem que ter Xavier, Xavier tem que ser um velho. Eu não consigo imaginar X-Men sem Xavier, eu não consigo imaginar Xavier sem ser um professor. Então, não pode ser o Xavier adolescente descobrindo poderes. por isso, por isso, quando veio o Paul Bettany, não, eu até consigo lidar com isso, mas tudo bem, mas assim, quando o Paul Bettany começou a falar, começaram as teorias, a teoria que mais me agradou foi que o Patrick Stewart iria participar. Aí ia ser lindo, aí ia ser lindo. Mas deixa eu continuar. É, seria isso. Você tem uma piada, ali, eles, o Jimmy Wu, olha onde eu vou, o Jimmy Wu, ele descobre que aquele lugar está com um problema porque tem um personagem, tem uma, tem uma testemunha dele lá, né? Em nenhum momento é dito quem é essa testemunha, então a gente pode colocar ela em qualquer pessoa. O nome que é dado, eu não sei se vocês veem dublado ou legendado, mas o nome que é dado, eu vi em algum canal que eu sigo, o nome que ele fala que é dele é uma piada com ereção, é não sei o que, Bonner, eu vou botar aqui na tela na hora da edição. O nome do, do real, do personagem naquele mundo, é não sei o que, Bonner, que é uma piada com ereção, que parece muito nome de, quando a pessoa assume outra, tu esconde alguém de uma determinada, de uma, eu estou viajando, gente, você vai esconder alguém porque essa pessoa está sendo perseguida, ela vai adotar um novo nome. E aí ele é um idiota, como é o caso dele, do Evan Peterson ali, ele pega um nome de ereção, um nome de zoação, não sei o que, Boomer. E aí pode ser, pode ser, a Marvel pode tirar da ideia de que ele sempre foi, e de que ele estava, de que aquele cordão, na verdade, aprisionava o, está entendendo? A Marvel pode tirar isso da ideia. Como ela brinca, ela diz que os filhos não existem, os filhos deixam de existir, e coloca ali na cena pós-crédito o áudio deles. Eles não vão deixar de botar os filhos deles. A Marvel está planejando um novos Vingadores e eles vão estar. Isso é indubitável. Está sem o microfone, Valéria? Isso acontece sempre, em todo episódio. Isso é certeza que aquelas crianças vão voltar. e agora, se vão voltar como crianças ou como adolescentes ou como irão voltar, já é uma outra história. Ótimo, porque, enfim, porque teremos, vai acontecer uma segunda temporada de WandaVision. Não sei. Isso é o próximo tópico. O próximo tópico é o último tópico. Deixa eu comentar para falar aqui. Vocês, de uma maneira geral, acharam o final digno da série ou acharam que ela teve uma queda ali naquele momento? Eu achei o final digno da série. Eu achei que as resoluções foram adequadas dentro daquilo que era possível, dentro daquilo que era possível no formato. Inclusive, a gente falando de turismo, havia gente utilizando que os dois últimos episódios teriam uma hora de duração e eles não tiveram. Que eles seriam mais longos exatamente para poder acomodar melhor a narrativa. Eu acho que eles resolveram muito bem. a questão do luto da Wanda, a questão do visão branco. Eu imaginei, eu imaginava que ia ter uma luta épica e que os dois iam se fundir, que era outra. Eu adorei a luta deles. Mas aquela ideia do convencimento, de convencer o outro de que ele... Eu estou com a luz bem no meu rosto, o seu arco, tá? De que ele, dele recuperar as suas memórias, agir como uma... Aquela coisa do robô mesmo, da máquina, do androide, né? Eu achei aquele... Aquela resolução muito boa, fugindo do que seria aquela luta interminável, a violência, e você rompeu ali e abriu todo um caminho de possibilidades para aquele visão branco. Depois, em outras produções, ou numa segunda temporada da Wanda. e gostei também da resolução do que fizeram com a Águia da Harkness. Agora, a cena pós-créditos com a Mônica, que para mim foi subaproveitada nos últimos episódios, uma das minhas principais foi ela não aparecer no penúltimo episódio, e de não ter tido uma continuidade da cena dela com o Mercúrio no antepenúltimo episódio, que ela encontra com o sujeito, e depois, quando você tem o... Ela retorna no último episódio, porque o penúltimo não está, ela está aprisionada lá pelo sujeito. Foi um erro da montagem ali, para mim. Ali foi um dos problemas da série. E a Mônica, ela deveria ter tido uma participação maior. E a cena pós-créditos dela, sugerindo o que quer que surgira a respeito do filme da Capitã Marvel, ela não foi uma cena clara a respeito do que estava acontecendo. Dentro da prisão da Marvel, vai ter invasões secretas como uma das séries. Então, provavelmente, ela volte dentro desse contexto de invasões secretas. Mas essa série está muito adiante no calendário. Falta muito. A gente nunca sabe. Pode ser que venha antes da Capitã Marvel, né? Eu acho que não. No calendário, eu acho que não. É, porque vamos lá. O Nick Fury não aguenta cena de ação mais. O ator está com uma determinada idade, né? Então, a gente precisa fazer algumas... alguns contornar. Provavelmente, ele fique de stand-by e aí bota a Mônica Rambo como a gente que vai estar mais atuante. Eu acho que dá para fazer assim. A maioria das vezes que a gente falou, a gente falou Valéria, Caetano e Hamilton. Valéria, para eu tirar esse L que está acontecendo na minha tela, fala, Milton, agora sobre o final para depois a gente passar para o Caetano. Ok, algumas considerações. Vamos começar lá atrás. Você falou sobre teorias. A minha maior diversão, para rir mesmo, era ver teoria de WandaVision no dia seguinte. Mas eu estou falando de diversão aqui como deboche, tá? Porque era tanta coisa estúpida que eu via que chegava a ser engraçado. Você, ah, vai ter o Mephisto. Caetano, me ajuda nisso aí. Esse arco do John Barney é Vingador da Costa Oeste, não é isso? É. Então, tá. Então, eu não falei bobagem. Que eu via assim, assim, eu não via, mas a minha esposa, ela comprou alguns canais de teoria. Ela, ah, não veio aqui comigo. Eu ficava vendo, eu ficava indo. Eu falei, gente, essa pessoa está falando muita groselha. Mas por quê? Eu falei, ah, um, primeiro, não entendeu como funciona a Disney. A Disney foi o que o Guts falou. É simples. Ela não vai sacar uma parada do nada. Segundo, esse arco do Vingador da Costa Oeste é de, meu Deus do céu, é de arrancar os olhos quando você termina ele. Deve ser um dos piores trabalhos do John Barney fácil assim, que é uma solução tosca. Terceiro, a Disney ia colocar realmente Satã? A gente está falando de Disney, pelo amor de Deus. Sabe? E foi o que eu estava falando do Thor. Eles tiraram o elemento divino do Thor. Sim. Deus virou alienígena. Eles não vão entrar com Deus e diabo. Isso vai dar problema. Como o Dormammur ficou algo mais zen. E não... O próprio Dormammur, que é uma entidade maligna, foi colocado dessubstancializado. Eu acho que se eles fizerem algo de Lúcifer, em determinado momento eu achei que o vilão seria pesadelo, né? Mas parece que ele já está anunciado como o vilão do Doutor Estranho. Então, eu acho que se eles forem fazer vilões, eles não vão fazer vilões rasgados do diabo ou coisa parecida. Eles vão partir para essa premissa do... do... do vilão mais próximo do que é feito em Doutor Estranho. Que eu acho que é o caminho que a feiticeira vai seguir agora. Sim. A cena pós-credito mostra isso. Vilão de Doutor Estranho é um dos piores vilões da Marvel. De todos... Ela não gosta do Caicírios, do... É um desperdício, mas... Caetano, suas considerações sobre o final da série? Não, não, não. Só para concluir, eu vou fazer isso. Você não terminou? Desculpa, desculpa. Então, assim, primeiro que era isso. O pessoal estava fazendo groselha. Segundo, Os Mutantes, quando eu vi aquele Mercúrio, eu falei que eu já sabia que era piada. Por quê? Gente, não vamos esquecer, todos os filmes dos Mutantes, eles são baixos, eles floparam. A gente gosta de uma coisa ou outra, mas a Marvel tem que botar... Só dele que a gente gosta. As cenas dele eram maravilhosas. As cenas dele eram muito boas. Mas a Disney quer... Foi meio que a Marvel falando só o que presta de lá é isso aqui, então a gente vai botar para vocês. A Disney quer botar esses filmes principalmente depois de First Class, lá atrás, não quer trazer os Mutantes para cá. Eu falei, isso não vai acontecer, isso é piada da Disney para a Disney ver o foco. Aí todo mundo, não, que a Disney vai trazer os Mutantes e tal. Eu falei, não vai. Eu falava com a minha esposa, a Wanda não vai ser uma dinastia AM, ao contrário. Aí você tem que explicar o que é dinastia AM para as pessoas. para a gente ser um negócio de 10 episódios. Esquece, todo mundo está pronto aí. É bobagem. Por quê? A gente hoje vive naquela época dos likes, do compartilhamento. Ó, você viu aqui a primeira vez. É o clickbait. Isso, para no final você ter uma estrelinha no peito de escoteiro. Olha, eu descobri a teoria da Wanda de qualquer outra série. É, é, e o final vem para eu concluir que assim, eu acho que o final está um degrau abaixo da série, mas ele é totalmente condizente com o MCU. é o mais Marvel de todos. O episódio mais Marvel é o último. É o último. É assim, é a heroína, né, no caso tem uma duplicata, que é a Agatha, Agnes, perdão, é a, o Visão ter dois visões, é, até arrombou, se a gente parar para pensar, ela tem uma duplicata que vai ser aquele outro, aquele outro milico lá, que desde no início bate de frente com ela, e por aí vai, porradeiro, tudo isso. Gente, eu esperava outro final, eu esperava, mas assim, dentro do MCU, tá tranquilo. O que me incomoda são os roteirismos, são as coisas, eu detesto a palavra assim, umas coisas pequenas, como por exemplo, o U pegando um celular e ninguém vê, eu falei, como assim ninguém está vendo ele pegar um celular? A gente tem dois soldados atrás dele, tem um cara, o telefone toca, ele pega um celular assim, eu falei, porra, sério? Vocês vão mandar esse carro para mim? Ele é bom de mágica. Ele é bom de mágica, aí que tá, eles fundamentam porque ele aprende mágica com o Homem-Formiga. Pô, mas cara, ou aquela menina aparecer pilotando aquele carro e prender o general do nada. Só aparece aquele segundo no último episódio. É, então, desafiou sua suspensão da descrença, mas de uma maneira geral você concordou. Com o final da série? Sim, porque eu falei, dentro do MCU, ele é condizente, dentro da série, ele tá um degrau abaixo. Você tá vindo aqui e desce. Agora eu vou passar definitivamente para Caetano dar as suas considerações sobre o final da série. Bom, primeiro comentário assim, cara, você tá vendo um filme, uma série de super-heróis, suspensão de descrença tem que ser um pouco menos exigente. Não é pra descartela, mas um pouco menos, só um pouco menos. Você tá falando de realidade alterada, da mulher casada com robô, que tem filho criado pelos poderes, a parada já é muita doideira, sabe? Não dá pra você... Isso é uma mentirada? Como é que é possível? Sabe? Sendo. Aceita que dói menos. A minha mãe perguntou isso, a minha mãe tava fazendo a série, aí quando eles foram, tem uma cena lá no segundo episódio que eles vão pra debaixo do cobertor, aí ela, como eles transam? Porque ele é de metal! Eu, deixa pra lá. Pois é. Pegue. Aí tem que gravar um episódio especial sobre as genitais do Visão, né? Vamos falar sobre isso. Vamos fazer um episódio, vamos fazer um café com aspas sobre sexo de super-heróis. Nossa! Mas, então, eu achei que o final funcionou. Não achei ele maravilhoso, mas, de modo geral, eu não acho que os finais das coisas da Marga são maravilhosos, elas são todas eficientes, porque elas estão muito preocupadas, não em termos da história, mas em amarrar as próximas dez histórias. Então, a gente acaba de ver a série, a pergunta fica é, o que a Wanda tá fazendo naquela casa? Tá fazendo o Mesteira. Vai dar ruim aquilo ali, mas o que ela tá fazendo? Espera que os filmes venham aí. Faz e aí, a gente vai ficar sabendo. Onde o Visão foi? A gente vai ficar sabendo. Sabe? O que aconteceu com a Agatha? Tudo é, senta, aguarda e assiste os próximos mais dez anos. Sabe? Igual perguntar aos X-Men. Daqui a cinco anos, quando tiver acabada a pandemia, a gente vai saber o que aconteceu com os X-Men, que eles vão aparecer. O que saiu ontem? Eu acho que foi ontem que a Marvel tá planejando um filme chamado Mutantes. Pra 2027. É, 2027, já a gente, a Marvel tá... Ura! Pois é, o calendário... A galera, você tá com o microfone desligado, se você tentou falar alguma coisa aí. Não, eu tava falando com o meteoro. Ah! Não, eu vou fazer um desafio aqui, não é pra falar muito tempo, tá? Só dizer quantos. A maioria dos sites, eles dão nota, essas coisinhas assim, eu sei que acaba sendo um reducionismo, mas de zero a dez, quantas aspas vocês... Olha como eu tô youtuber hoje. Quantas aspas vocês dão pra série WandaVision? Caí primeiro. Um a cinco? Um a cinco? Não, um a dez. Um a dez, quantas aspas? Eu já dei aqui, já atropelei. Sete e meio. Eu dou sete e meio. Sete e meio. Pode ser oito, com boa vontade, é porque eu achei o começo complicado, o final complicado, mas o miolo, eu gostei muito do miolo. Ali do três ao sete, eu gostei muito. Hamilton, quantas aspas? Vou dar nove. Nove. Porque eu gostei do começo, aquela coisa... Ele gostou mais do começo mesmo. E o final, pra mim, é isso, os dois episódios, eles descem o degrau pra se adequar ao MCO. E tá tudo bem. Valéria, quantas aspas? Eu tô na dúvida se oito e meio ou nove, porque eu gostei muito. Se não, eu teria largado no início. Eu acho muito difícil acompanhar seriados, eu não tenho paciência, eu não terminei. Eu não terminei ainda, eu assisto uma temporada. É porque o formato de oito é um formato legal. Eu gosto desse formato, que é o formato das séries da BBC, então é muito tranquilo. Mas, normalmente, se eu não tivesse gostado, eu já tinha largado logo no início. Primeiro, segundo episódio. Então, eu gostei muito. Gostei muito do desenvolvimento dos personagens, então, eu acho que eu vou dar o nove também. Ficar com o nove. Eu vou de oito e meio, porque eu sou cri-cri, eu vou quebrar a minha nota. Oito e meio, minha nota pra WandaVision. E agora, pra terminar, a gente precisa se prolongar muito, porque a gente já está com mais de uma hora de duração. O que vem por aí? A gente falou aqui sobre a possibilidade de WandaVision 2. Eu acho que a proposta, vou dizer o meu ponto de vista, eu acho que a proposta, WandaVision, também conversa com a ideia de televisão, e não dá pra fazer isso de novo, senão vai ficar chato. Eu acho que ela pode até vir a continuar em uma segunda temporada, mas, na minha opinião, em termos daquela história, acabou aqui, e a gente vai ver ela dando continuidade, provavelmente, no filme do Doutor Estranho. É a minha visão agora. Vocês esperam algo diferente? A Valéria acha que pode ser que tenha uma segunda temporada. Eu acredito, aposto, na segunda temporada. Talvez nem todas as séries da Marvel vão na segunda temporada, ou na manutenção das personagens em outras séries, de uma troca muito frequente. Porque eu não acredito que a trama da Wanda vá se resolver, da Wanda e do Visão, no segundo filme do Doutor Estranho. Acho que não vai dar conta. Isso aí vai cair para um Vingadores, uma coisa assim. E a Marvel deve estar pensando num plano de 40 anos de filme. Não acho que vai ser possível, não. E já falei, eu gosto muito do Doutor Estranho personagem, acho que o Cumberbatch está ótimo e achei o primeiro filme horroroso. Então, assim, eu não sei como é que vão construir o segundo filme em cima da Wanda. Eu acho difícil. Mas, enfim... Thor 1 é um filme fraco, Thor 2 é um filme fraco. E eu acho o Thor 3 maravilhoso. Então, eles também sabem o que estão fazendo. Eles, no fundo, sabem o que estão fazendo. Eu acho que chegamos ao fim. Debatemos bastante tempo. Esgotamos bastante a temporada. É isso mesmo. Você que está aí vendo o nosso episódio chegou até esse momento. Muito obrigado. Aqui não tem clickbait. Aqui a gente não debate teorias vãs. Só para conseguir o seu like, a gente fala o que está pensando na hora. Se você gostou, curta, compartilhe. Passa esse canal para os colegas. Continue levando a ideia aqui do aspas, sabendo que nós temos vídeos sobre temática dentro da pesquisa em quadrinhos. Análises de filmes vão estar aparecendo aqui. A gente vai começar um projeto com Soldado Invernal para depois. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.